Oi gente, eu sou Yasmin Fernandes e no vídeo de hoje eu vou refazer para vocês o comercial da garoto anos 80 O comercial da garoto anos 80 e 90 Se você está a fim de se divertir comigo, foca no vídeo Amiga dona de casa, olhe fixamente para esse chocolate delicioso Toda vez que a senhora sair com seu filho, vai ouvir a minha voz dizendo Compre batom, compre batom, seu filho merece batom Agora a senhora vai acordar, mas vai continuar ouvindo a minha voz dizendo Compre batom, compre batom, seu filho merece batom A garoto que não sai da boca nem da cabeça Deixa o like Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito Vai lá no meu Instagram e se chama Yasmin Fernandes Agora gente, eu vou comer o meu batom Batom da garoto que não sai da sua boca e nem da sua cabeça A Yasmin Fernandes grava vídeo todo dia para o seu canal E ainda por cima manda beijo, 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 tchau, tchau